Ah, 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 ah Essa é a história do anão que deschavava Ah, não deixava, ah, não deixava Anão já deschavou e ainda pôs na plant O que vocês querem ver? Eu quero ver Eu quero ver Que vai escorrer Satisfação bater aqui na JTS Esquece, depois dessa batalha vai até fazer sua prece Você não faz cristal em braille Por isso vai tomar na pele A JTS, que que JBL Já que o sol tá na caixa e tá explodindo Já que cê tá ouvindo Que equipe tá feitando Que merda que esse menor tá fumando Que pedra tá usando Já que cada batalha evoluindo Só que não é Pokémon, eu sou bom, pô Sabe que eu tenho dom e peça no moletom Então não desacredita e nem paga pra ver Porque vim do Grajau com fome de matar quem te fudou Aí, amigo, sem maldade aí você desanima Tem peça no moletom e o rima que tá no clima Sabe por quê? A arte ele não domina Tem peça no seu moletom E no seu moletom cê trouxe rima Eu faço meu fixa e esse aqui é o motivo Independente do que tu falar Eu acho que tu não sai vivo Ele é igual um computador trava positivo Independente da hora Esse aqui é o detalhe Cê pode falar o que quiser e trazer sua métrica Mas você sabe que tá falhando na sua linguagem fonética É isso Quem começou com a homenazão nosso Parou e os barulhos pra quem gostou das rimas do Kikri Diferentemente, muito barulho que gostou das rimas do AJS VOTA, ESS 1 a 0, certo, tudo que vai Volta Vai, levanta a mãozinha que ele tá presente aqui, certo? Desse lado é a bela forma pra você ver. Vou puxar o grito do G.P. Foda-se, vai. Vai pra foda. A minha voz é com pequena, Agora vez Brigadeiro Quistante, O que vocês querem ver? SANTE! Só levanta a mão quem passou desodorante, O que vocês querem ver? SANTE! Uou, 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 uou! Ó, deixa aí cê tem que correr que eu faço rima, Independente dança aí cê falando o que acontece, Cê falou insatisfação pra ver E poder bater na batalha na JS Falou que era também um atalho de JBL Eu vou fazer pistole nessa sem caminha Cê não entendeu JBL e caixinha Pois a linha 7 ainda é minha Eu vou proteger o rio do recado Irmão, eu vou tranquilo na improvisação Eu posso até te escavar no flow Troca métrica, mas não falta digição Isso é contradição pra mim que sou outro boom rap Ensinando esses meninos a rimar no trap Pode colocar até um beat de trio E você vai sair dançando o rec-jack Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Quer falar de flow com o geek Calma, nego que eu já chego te batendo Tô rimando e tô brincando, calma que eu chego no pique O geek tá travando, e se você fala Quem travou foi você, é contradição do freestyle O geek não trava, hoje a JBL Galax, J5, parece até o grand prime Essa aqui é a vida Calma que dá rima desse cara, eu tô sem medo Domina a linha 7, domina a linha 8 Como é que eu nunca estive lá na linha do vermelho Isso que é engraçado, meu nego, tá perdendo E no terceiro round, vou provar quem que tem flow Enquanto eu faço esse bagulho, sabe maluquia Além da rima, nego, eu queria ouvir isso tudo Aê, famície, por além de rima, certo? Que gol todas as rimas do OJS, faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos com o geek Obrigado, gente! 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 Obrigado, gente!